Fala pessoal, estamos aqui na nossa aula 8 do nosso curso do 0 a 100 mil e agora eu vou te ensinar como que você faz para você captar lead, como que as pessoas captam lead no mercado e como que nós vamos fazer para poder captar. Eu vou explicar agora tudo na teoria aqui no nosso flip chart e depois na próxima aula, no próximo vídeo, não na próxima que a gente vai explicar uma outra coisa antes disso, eu vou te mostrar na prática como que a gente faz isso. Hoje existe na verdade duas maneiras de você fazer venda online, muito utilizadas no marketing digital. A primeira maneira, que é uma maneira bem comum e ela está mais para o jogo curto do que para o jogo longo, e eu vou explicar aqui em números porque ela é ineficiente quando você se compara ela com o jogo longo. A maioria das pessoas mandam o tráfego para uma página de advertorial e depois dessa página de advertorial o cliente vai finalmente para a página de venda e depois para o checkout e depois para a página de obrigado. Agora eu tenho um dado importante aqui que eu devo compartilhar com vocês. Se você manda em média mil pessoas por aqui, digamos que você tem uma taxa de perca aqui de 80%, então você perde 80% das visitas aqui e só 200 visitas vão chegar até aqui. Daqui para cá, se você tiver uma taxa de 10%, 20 pessoas vão chegar para cá. E daqui para cá, se você tiver uma taxa de sucesso de 30%, vamos colocar 50%, você vai ter 10 pessoas chegando na sua página de obrigado. Essa chegada na página de obrigado não necessariamente é uma compra concluída num cartão de crédito, pode ser um boleto gerado e não necessariamente é uma venda convertida. Por que esse modelo não é eficiente? Por que esse modelo não serve para o longo prazo? É simples, para para analisar aqui comigo uma coisa. Você tem um CAC, custo de aquisição de cliente, e esse CAC, por exemplo, digamos que você está ali pagando um CPC, você está pagando por clique. Você pagou, independente de como que você está pagando, você pagou por essas mil visitas no seu site. Se você está seguindo, se você está seguindo dessa maneira aqui, você só tem 10 contatos. Então você precisa que esses 10 contatos paguem o boleto para você ter um resultado. Não estou dizendo que é exatamente essas proporções, mas eu estou fazendo uma simulação para você entender. Então você precisa que os 10 paguem para você ter 10 vendas. Agora vamos entender como que eu faço, como que eu sempre fiz, e aí eu quero que você pense para analisar o seguinte. Os americanos, eles estão no mínimo 5, 10 anos na nossa frente. Nenhum americano roda esse tipo de campanha mais. Eles rodam campanhas do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E daí vamos lá. Como que o gringo faz? Ele roda uma página de captura. Então no lugar de mandar para o advertorial, ele manda para uma página de captura. Da página de captura, ele vai para o que nós chamamos de bundle page, que é a página dos planos. Vamos colocar aqui planos. Daqui ele vem para o checkout, se for necessário. E aqui para a página de obrigado. Se nós repetirmos esses números aqui, deles para baixo aqui, vamos ver o que acontece. Então vamos lá. A gente perdeu 80, a gente mandou mil visitas para cá. Mil visitas para cá. Só que só 200 vieram para cá. Beleza? 200 veio para cá. Só 20 veio para cá. E só 10 fez o pedido. Tem uma grande diferença desse modelo com esse modelo aqui. Não sei se você percebeu, mas nesse modelo aqui, nós temos... Nesse modelo aqui de cima, nós temos 10 contatos. Nesse modelo aqui, nós temos 10 pedidos e nós temos mais 200 contatos. Nós temos 200 contatos que preencheram e desses 200, 10 já comprou. E daí você tem 190 pessoas que estão extremamente interessadas no seu produto. Porque se a pessoa clicou no anúncio, se ela viu a página de vendas ali, ou a página que estava explicando sobre o produto, e ela deixou os dados dela para poder fazer esse... para poder saber o preço, poder ver os planos, então ela tem um interesse gigantesco no seu produto. Então a chance de você conseguir vender para essa pessoa é grande, desde que você execute as estratégias corretas. Mas, Kayser, e se essa taxa aqui é muito maior do que essa daqui? E se, por exemplo, ao invés de aqui ser... aqui passa 80%, esse aqui só passar... aqui perde 80%, esse aqui perder 90%. Ainda assim, você teria 110... 100 contatos para você fazer, que seria 10 vezes mais do que o que você tem aqui. Então, essa estratégia é muito mais efetiva. Por mais um motivo por que as pessoas estão deixando de usar isso aqui, principalmente em países envolvidos, Estados Unidos, Europa, etc. As pessoas já estão entendendo o que é um fake news. Existem dois tipos de advertoriais. Existe um advertorial que ele é feito dentro da página do G1, você compra e você paga, e o G1 vai e faz uma matéria, vem escrito, é uma publicidade, não sei o que, aquilo ali, as lojas de carros fazem isso, as concessionárias, as marcas de carros fazem isso. Então, esse é um advertorial legal. E esse advertorial, todo mundo, ele é saudável, ele é tranquilo. No entanto, o advertorial mais usado no marketing digital, ele é uma fake news, ele é uma página falsa do G1, ele é uma página falsa de um canal de notícias. E o Facebook, ele odeia isso, ele está na caça dessas páginas falsas. Então, esse é mais um motivo. E tem um ponto interessante, você não perde o cara que não quer te dar o seu nome, e-mail e telefone. Você não perde, por quê? Porque você tem estratégias, tem tecnologias como o Exit Pop da vida. O Exit Pop é que a pessoa vai para mover o mouse para fora da área da tela, como se ele estivesse saindo, indo para digitar um novo site, ou sair do site. Aí aparece na tela, tipo assim, já vou te mostrar os preços aqui, não precisa sair, não. Não precisa passar o seu nome, o seu telefone, não. Só estou dando um exemplo para você. E daí você tem essas estratégias, e você também tem uma série de estratégias que você pode usar para você captar esse lead, né? Tem uma série de gatilhos e estratégias que podem ser usadas. Vamos falar um pouquinho sobre a captação do lead em si. Existe uma coisa muito importante, que é o seguinte, eu aprendi isso com o Dr. Venas. As pessoas compram pelas razões delas, e não pelas nossas. Isso significa que, tipo assim, se você vai numa loja, digamos que você vai numa loja, eu sempre uso o mesmo exemplo, não sei por quê. Você vai numa loja de carro, você vai na Toyota, aí você está olhando uma caminhonete, aí você chega e o cara está, ah não, porque o vendedor está, olha essa caminhonete aqui, o interior dela é isso, e tem isso aqui, e tem mais aquilo ali, e pá pá pá, e olha esse DVD, e olha esse banco de couro, tá, 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 tá. Beleza, esse é o com o vendedor. Só que eu estou indo na loja para comprar uma caminhonete, eu vou carregar lenha. O correto não seria o vendedor perguntar, para que você quer caminhonete? Você fala assim, eu quero carregar lenha. Ele virar para mim e falar assim, olha, essa é a carroceria dela, o tamanho dela é tanto, você tem esse opcional que você compra aqui, que ela aumenta ainda mais a cubagem, ela vai caber tanto. Então, as pessoas compram pelas razões delas e não pelas nossas. Então, como que você faz para você abordar a razão que a pessoa quer comprar e não a sua? É simples, você pergunta para a pessoa por que ela quer comprar, é tão simples e ela responde. E você aumenta muito a captura de e-mail. Quando você pega essa página aqui que eu falei para vocês, se você parar para analisar, a página de captura, que tem esse desenho lindo, tem alguns dados que é importante para você. Quais são eles? E-mail, telefone, beleza, vou colocar o nome aqui. Nome, e-mail e telefone. No entanto, se imagina, se coloca no lugar do cliente. Eu sempre penso isso, tem que se colocar no lugar do usuário, do cliente. Se você entra em uma página e está dividindo nome, e-mail e telefone, você sente confiante, você se sente interessado em postar, colocar seu nome, e-mail e telefone? Não. Você acha que você vai receber um monte de spam, você acha que você vai ser bombardeado com informação. Tá, e daí como que a gente faz para convencer o cara a colocar? É simples. Primeiro que o motivo dele colocar, né? Primeiro vai estar na cópia do motivo. Então, por exemplo, digamos que você está em uma página que está mostrando cinco produtos diferentes. Aí você está falando assim, mostra que você tem um produto, mas que você também tem outros. Aí você mostra assim, coloque seus dados aqui, e a gente descubra qual o tratamento ideal para você. Qual que é o produto ideal para você. Aí a pessoa vai colocar nome, e-mail, telefone. Aí vem uma pergunta muito interessante, que é essa daqui, ó. Idade. Por que a idade? É bem simples. Nós não usamos ela para nada, tá? Estou brincando. O negócio da idade é o seguinte, você pode usar ela para segmentar depois, mas não é esse o foco. Quando você coloca a idade, você dá um tilt no cérebro da pessoa, e a pessoa fala, opa, eles realmente... O subconsciente da pessoa entende assim, opa, eles realmente têm alguma coisa que eles querem que é específico para a minha idade, e não simplesmente captar meu e-mail, e meu telefone, e meu nome. E aí tem mais uma pergunta, que é o seguinte. Opa, desculpa. Que é o resultado esperado. Então, quando a gente pergunta tudo isso, nome, e-mail, telefone, idade, resultado esperado, o cliente responde nome, e-mail, telefone, resultado esperado. Se ele não responde, não tem problema. Você vai mandar ele para o Bundle Pages do mesmo jeito. Se ele for para sair, você manda ele para o Bundle Pages, mas você não tem essas informações. Agora, você imagina, com essas informações, o cliente chegando na sua página, você agora tem todos aqueles dados ali, aí agora o cliente está chegando na sua página, e tem os planos. A página que tem os planos está assim, né? Está aqui a página. Só que o cliente respondeu ali, digamos que é um produto, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um produto, na prática, que ele tem, ele é para massa muscular, sabe? Para ganho de massa. E daí, nas perguntas, ele fala assim, nome, telefone, e-mail, e resultado esperado. Aí, no resultado esperado, tá, eu quero um corpo mais trincado, eu quero aumentar a regeneração depois do treino, eu quero acelerar o processo de queima, eu quero aumentar o meu libido. Observe, são quatro coisas diferentes de um mesmo produto. E são quatro soluções que aquele produto já resolve. Quando o cliente responde isso naquela primeira página, quando ele chega aqui, você não vai mais falar sobre nenhuma outra coisa, a não ser aquilo que ele quer. Então, aqui, você vai falar assim, o produto tal, é, por exemplo, no caso lá, do exemplo que eu vou mostrar para vocês, tá assim, a pessoa se reação assim, aumentar o libido, aparece sim, o aumento de testosterona produzido pelo produto tal, vai aumentar o nível do libido do seu corpo a um nível estratosférico, a um nível extraordinário. Então, você entenda que eu respondi, agora você é vendedor, você é dono do site, você tem o meu nome, e-mail, telefone, e você sabe por que que eu estou comprando. Então, toda essa página, a cópia aqui, todo o texto que vai estar em volta, tudo que está aqui, vai estar falando exatamente da minha dor, daquilo que eu quero. Se eu coloquei aqui, porque eu quero aumentar o libido, na página anterior, que vai ficar tudo aqui como uma página, uma cópia toda de aumentar o libido. Então, o ideal é que, se o seu produto resolve quatro dores, resolve quatro coisas, que você tenha quatro páginas de apresentação de planos, e que cada página dessa mostre uma dor específica daquelas que ele selecionou, e que você tenha uma geral, que se, por acaso, ele não conseguiu, se ele simplesmente caiu lá direto na página de planos, ele vai ver essa geral, que vai estar falando de todas, e uma específica para cada uma. E daí entra naquele lance, se a gente voltar aqui, se a gente voltar aqui, nesse exemplo que eu falei, nós estamos falando que nós temos duzentos contatos, que tem o nome, e-mail, e o telefone, que quer comprar o produto tal, porque senão ele não teria entrado na página, não teria preenchido os dados, e o motivo dele querer comprar o produto, quanto que vale essa informação? O motivo dele querer comprar o produto? Às vezes você quer comprar um produto para emagrecer, para perder peso, às vezes você quer comprar um produto para manter o seu peso, às vezes você quer comprar um produto para manter a saciedade, então, assim, tudo isso é estratégia, o cliente te responde, você pergunta por que que ele quer comprar e acredita em mim, eles respondem, então, eles já te dão as informações necessárias, a venda, ela é uma consequência de um relacionamento bem executado, se você executar esse relacionamento, você vai ter muitas e muitas vendas, mas aqui nesse exemplo, então nós temos duzentas pessoas que nós temos essas informações, nome, e-mail, telefone, e o porquê que ele quer comprar, a gente mandou ele para a página de plano, e agora ele já está vendo, falando, mais ainda, só que agora é específico na dor dele, específico onde que ele quer resolver o problema, ou específico no problema que ele quer resolver, então até a taxa de conversão dessa página, ela tem que ser maior do que a taxa dessa, entendeu? Porque aqui você está falando de um geral, de tudo, e aqui você está falando só daquilo que eu quero, entendeu? Então, eu estou na Toyota e aqui o cara está mostrando o carro todo, aqui o cara só está falando da carroceria, eu só quero resolver a carroceria, entendeu? Então, é isso que você consegue, então aqui você acaba tendo um aumento na sua taxa de conversão daqui para cá, no final você tem um resultado maior, ainda que não seja imediato, por que ainda que não seja imediato? Às vezes o cliente veio para aqui, ele viu os preços e ele assustou com os preços, nossa, está muito caro, acredite em mim, se ele tivesse chegado aqui ele teria assustado com o preço do mesmo jeito, porque o cliente que assustou com o preço vindo de um advertorial e o cliente que assustou com o preço vindo de uma página de vendas é o mesmo, ele vai assustar do mesmo jeito, a diferença é que aqui você tem o e-mail dele, o telefone, tudo para você ir fazendo um contato, então, além de você ter cinco páginas de plano, de apresentação do plano, apresentação da oferta, você também tem cinco funil diferentes, um funil específico para cada dor, então você tem um funil geral, que é para quem não especificou a dor que ele está, e daí o que é o funil? Vamos lá, para quem não conhece, funil, opa, é assim, fiz um treino de um vídeo ali, um funil é tipo assim, o cliente entrou para dentro, no primeiro dia ele recebe um e-mail, no segundo dia ele recebe outro, depois uns três dias, quatro dias ele recebe outro, seis dias depois ele recebe outro, o segredo é você não desistir do lead, você vai tentando ele ali, só que, entenda, imagina que, no modelo tradicional, a galera nem usa funil, direito, um funil de e-mail, e o e-mail ainda funciona, funciona muito bem, as grandes empresas usam e-mail o tempo todo, todo mundo usa e-mail, entendeu? É tão fácil hoje você fazer a primeira venda, que o pessoal não está preocupado com isso aqui, isso aqui é dinheiro que você está deixando na mesa, é aquele CAC que você está pagando 100 reais para fazer uma venda, e aquela venda poderia te trazer mais mil reais, só que você só está preocupado com aquela primeira venda, porque foi fácil fazer ela, você quer diminuir o quanto você gasta para fazer aquela venda, e não quanto que aquela venda vai te trazer, aqui você está preocupado em fazer mais vendas, então você não está deixando dinheiro na mesa, você foi, descobriu uma mina de diamante, você está tirando todo o diamante dela, você não está pegando só uma pedrinha para resolver o seu problema na hora, você quer tirar todo o diamante dela, então você está mandando uma sequência de e-mail, um, dois, vários e-mails, então a pessoa assustou com o preço, e daí nós temos uma tecnologia, que eu vou ensinar para vocês também, que por exemplo, ah, o cara, tem uma tecnologia nossa, que por exemplo o cara faz assim, ah, o cara visitou a página de planos, ou seja, eu tenho o nome, e-mail e o telefone dele, mas não visitou a página de obrigado, e já tem mais de 40 minutos que eu não vejo ele, então o meu sistema, o meu robô, automaticamente manda uma mensagem para ele, oi João, tudo bem? eu vi que você entrou no site, que você preencheu o cadastro, tal, 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 e já na cópia dá dor dele, que você está precisando de uma solução para isso, aquilo, e por algum motivo eu não recebi o seu pedido, ficou alguma dúvida, teve algum negócio, tal, então você já começa a interação por ali, e é importante aí, uns truques que eu vou ensinar sobre essa parte de interação, de como você faz essa comunicação, que ela não pode ser uma comunicação, de uma maneira muito, com muita imagem, não sei o que, ela não pode nem ter link, ela é só texto, ela tem que parecer que é uma pessoa, tem até um segredo aí, que ela tem que ter erro de português, nesse e-mail, para o João sentir que foi uma pessoa, aqui, falou erro de português, todo mundo da gravação riu aqui, porque o Jefinho erra português, mas caralho, aqui, o Jefinho pode, é um e-mail que o Jefinho escreveu, entendeu? Porque o e-mail de português, vai dar uma conexão mais próxima com a pessoa, porque a pessoa, tipo, ela está carente, ela se sente carente, ela não é conectada com você, você é uma empresa, você só está querendo vender para ela, se eu chegar para você e falar assim, se eu ligar para você e falar assim, oi, aqui é o João, eu sou o vendedor da, você não quer ouvir as próximas palavras que saem da minha boca, é natural, o seu cérebro foi programado para isso, a gente não quer comprar, entendeu? No entanto, se você se aproxima com carinho, com jeitinho, com cuspe, com jeito, você consegue, ter uma conexão melhor, e por isso que o e-mail pessoal, vindo de uma pessoa, não de uma empresa, então, a gente tem a ferramenta que ela manda esse e-mail como se fosse uma pessoa, e essa pessoa realmente existe, realmente está dentro da empresa, e manda esse e-mail, e ele fala, pô, você, oi João, tal, 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 eu vi que você preencheu, que você se cadastrou, mas por algum motivo você não fez o pedido, ficou alguma dúvida sobre o produto, sobre a eficácia dele no tratamento, diz, 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 que é o cara que quer o tratamento daquilo, então você está batendo exatamente na dor, do jeito certo, na hora certa, da maneira correta, e ele sente, poxa, é uma pessoa que me procurou, não uma empresa, não um robô, não um sistema, apesar que é um robô, mas ele não sabe, então, pausa, 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 no conteúdo aí, esqueci a palavra-chave do vídeo aqui, que a palavra-chave do vídeo é português, em homenagem ao nosso amigo, Jefim, vira a cama para ele aqui, seu creixão, você fez isso, ao mesmo tempo, que olha o tanto de informação que você tem, você também coloca assim, se o cara visitou a página de obrigado, e é um boleto, vou entrar em conversão de boleto, vou fazer uma aula só para conversão de boleto, mas por exemplo, se o cara visitou a página de obrigado, e o cartão foi recusado, a sua abordagem para ele é diferente, se o cara visitou a página de checkout, então ele veio até a página de checkout, mas ele não preencheu, o cara que veio até a página de checkout, e não preencheu, ele já concordou com o preço, ele é diferente do esse aqui, que só foi até a página do preço, e saiu fora, esse que foi até a página do preço, você vai ter que oferecer desconto, esse que foi até a página do checkout, você vai ter que entender, porque ele não comprou, às vezes ele simplesmente estava parcelando, em seis vezes, com juros, e se você fizer para ele, seis vezes sem juros, ele vai levar, então ele teve problema na hora do pagamento, problema não, ele teve a dúvida que fez ele desistir da compra, na hora do pagamento, aí cabe simplesmente você vir, e reajustar o caminho desse cara, para ele poder fazer, e você para para analisar, se a gente segue isso aqui, se no pior dos cenários, isso aqui, nada disso aqui funcionar, entenda que você ainda fez aquelas dez vendinhas, que você teria feito no modelo tradicional, só que pensa, dez pedidos, só que pensa, se você faz dez pedidos, você tem dez contatos de cliente, para você interagir com ele, você tem que ter uma taxa de sucesso de 100%, para você fazer todo mundo comprar, para você fazer, se o seu ticket médio, vamos lá, digamos que eu gastei 100 reais aqui, e meu ticket médio é 50 reais, se eu fizer cinco vendas, vai dar 250 reais, se eu fizer cinco vendas, se eu fizer cinco vendas aqui, eu paguei, e beleza, mas qual a probabilidade maior, de eu fazer cinco vendas, em dez pedidos, ou em dez pedidos, e mais 200 contatos, explica para mim, qual que é a probabilidade, sabendo que, você sabe como conversar, com cada uma dessas pessoas, e aí que está o segredo do negócio, você não pode conversar, com todo mundo da mesma maneira, onde que está o erro, de quem tenta fazer o jogo longo, e não tem resultado, as pessoas captam o dado aqui, e daí ele coloca o cliente, no funil de meio, no funil, e aquele funil é geralzão, é para todo mundo, se o cliente compra, ele não tira o cliente do funil, o cliente continua recebendo promoção, continua recebendo oferta, então é muito importante, muito mais importante, do que o remarket positivo, é o remarket negativo, é você parar de oferecer, para o cara que acabou de comprar, esperar, dar um tempo, dar um, dar um, dar um, dar um, dar uma distânciazinha, para ele poder usar, e tal, para depois você fazer de novo, a campanha para ele, mas aí você já tem o contato desse cliente, você não precisa mais do Facebook, do Google, de nenhuma plataforma, para você, entrar em contato com ele, por isso que as grandes empresas, as empresas bilionárias, como a gente viu no nosso vídeo anterior, elas estão preocupadas, com adquirir clientes, e não fazer vendas, porque se você adquirir clientes, consequentemente, naturalmente, eventualmente, você vai fazer vendas, entendeu? A venda é a consequência, de um relacionamento bem executado, se você executar, esse relacionamento da maneira correta, você vai fazer muita venda, não tenha dúvida disso. Desse jeito, eu acho que ficou claro para você, como que você consegue ter, um resultado muito maior, tipo, de pelo menos ter mais contatos, para você poder fazer, e prospectar, para você, cativar, e tentar fechar a sua venda, ao mudar a sua estratégia, de uma estratégia, mais agressiva, e direto, com foco único em vender, para uma estratégia, onde você cria um relacionamento, com o seu cliente. Esse é o fim do nosso vídeo aqui, da nossa aula 8, na nossa próxima aula, eu vou ensinar a vocês, como que você faz para converter, quais são as estratégias, o que a gente usa, para a gente converter, essas 200 pessoas, em clientes, essas pessoas que, deixaram os seus dados ali, em clientes. Isso aí, fica para a nossa próxima aula, nosso curso aqui, do 0 a 100 mil. E até o próximo vídeo, galera, obrigado. Tchau. 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 Tchau.